Olá, eu sou o Luciano Leite com mais uma super dica pra você e a dica de hoje é como eu vou ajustar a hora nesse controle da GRI pra que eu ajuste a hora, eu venho aqui, tecla menu vou pressionando até que o reloginho comece a piscar ela piscou, eu venho aqui agora, tecla mais ou tecla menos e configuro a hora que eu quero vou colocar aqui, 14 horas e 30 minutos e venho e confirmo, olha só, confirmado, muito fácil beleza? Até a próxima!